Não tenho tempo a perder Só interessa o que me faz bem Fazer a minha arte viajar Pra toda parte Só fiel que penso Sempre expresso E sozinho é viver Sei que posso mais E vou dizer Quero pagar pra ver Me trilha no meu caminho Sem olhar pra trás Sem me arrepender Que não joga, não ganha Nesse jogo, vou até o fim Sem meias verdades Vou dar voz ao meu coração A minha história Só é o que faço Segura a minha mão Segue o teu caminho E acredita no que faz Sinta a energia misturada com a paz Segue o teu caminho Você pode muito mais Orgolho nessa melodia Quem tem um sonho corre atrás Toquei no meu caminho Eu sem olhar pra trás Sem me arrepender Quem não joga, não ganha Nesse jogo, eu vou até o fim Sem meias verdades Segue as verdades Vou dar voz ao meu coração A minha história Só é o que faço Segura a minha mão Segue o teu caminho E acredita no que faz Sinta a energia misturada com a paz Segue o teu caminho Você pode muito mais Envolve nessa melodia Quem tem um sonho corre atrás Segue o teu caminho E acredita no que faz Sinta a energia misturada com a paz Segue o teu caminho Você pode muito mais Mergulhe nessa melodia Quem tem um sonho corre atrás Você pode muito mais Você pode muito mais